Música Boa noite, Telenautas e todo o Brasil! Está começando o Diário Esportivo, muitas notícias, muitas... Está começando as Olimpíadas, vai começar as Olimpíadas, né? Muita novidade no mundo esportivo, todas as modalidades esportivas agora, nessa Olimpíada agora realizada no Brasil, 2016, hoje, 25 de setembro de 2016, está acabando as férias, está acabando o meu lazer, ai, acabou-se, é um ó! Ai, o Amarante, como é que pode o Amarante? Está acabando o Amarante! É, mas é assim mesmo, né? Todo mundo não vive só de férias, né? A gente vai falar também do que está acontecendo, o Souza foi desclassificado também, né? A Série D já caiu fora da Série D, só o Campinense permaneceu, já saiu a tabela dos confrontos, né? A equipe do Campinense e a equipe do Botafogo está disputando a Série C. No nível nacional, o Campeonato Brasileiro, mais uma rodada, termina a rodada hoje, o encerramento de Flamengo joga hoje às 20h30, em Cariacica, no Espírito Santo, contra o América Mineiro, e as contratações do nível internacional, a gente vai falar também o que o Barcelona está contratando, o que está liberando, o Real Madrid também, né? Muitas novidades no mundo italiano também, a Juventus contratando muito, a Inter, o Milan, né? Na Inglaterra também o Chelsea, o Manchester City, né? Com a volta agora de Guardiola no Manchester City, e estão montando um elenco milionário que provavelmente já desembarcou na Inglaterra, na capital Londres, Broguembar, né? Que está o da Juventus, está desembarcando aí em Manchester City, na cidade, para jogar, né? Disputar, ser o treinador do Manchester City, né? Guardiola pediu a contratação do jogador. E você vai saber de tudo aqui, a gente vai falar de todas as modalidades de esporte aqui, as contratações, de tudo que você vê no seu dia a dia e no mundo nacional e internacional. Quem está aqui ao meu lado aqui, duas figuras impolutas, é nosso amigo Luizinho, nosso amigo Edilson aqui, que são muito conhecidos na Paraíba, são conhecidos, muitos conhecidos no nível regional também, né? Jogadores que jogou na equipe do Atlético de Cajazeira, são muito conhecidos, tem história na equipe do Atlético de Cajazeira. Boa noite, Luizinho, é um prazer imenso estar ao Diário Esportivo. Boa noite, Luiz, boa noite a todos os ouvintes que estão assistindo agora a gente ao vivo, e boa noite a todos os internautas que você fala, portanto, e aqui nós estamos à disposição para falar de tudo que você quiser aqui, ao vivo aqui na televisão. E ainda está disposto a falar tudo, viu? Vamos falar também com o nosso amigo Edilson, conhecido como Edilson Fumacê. Era uma fumaça, era uma fumaça mesmo Edilson? Boa noite, é um prazer. É, é um prazer, boa noite Luizinho. Eu acho que a fumaça é normal, quase toda a equipe hoje do futebol, tem o Souza que é conhecido como fumaça, tem outras equipes do Rio Grande do Norte também que é conhecido como fumaça. Eu acho que futebol é isso aí, tem de ter alguma expectativa, alguma emoção para levar o torcedor. Naquela época eu levava 3 mil pessoas para o estado de Perpetão, todas as 3 mil pessoas gritando o nome do Fumacê. Foi o último jogador da Paraíba que fez o que tem uma música, Fumacê. Eu tinha uma música, Fumacê, e meu pai tinha uma música do Barroso. Eu acho que é importante, eu fico muito satisfeito que eu fiz para o futebol de Cajazeira. Para mim foi uma honra, apesar que você, como você encerra a carreira, o que você faz é tudo esquecido, o futebol você esquece tudo. Mas você sendo um atleta como eu fui, com boas amizades, hoje em dia eu ainda vivo através do futebol de Cajazeira. Tem até aquela história, né Luizinho? O jogador, ele morre duas vezes. A morte natural e a morte quando deixa de jogar futebol. Você concorda com isso? É verdade, né Luizinho? É que o povo esquece muito fácil, né? Você faz tudo pela história do futebol de Cajazeira, do futebol da Paraíba. Você faz aquelas partidas excelentes, depois tem aquelas partidas que você faz e sai mal das partidas e você vai tudo para trás, o que você fez. Mas o importante é isso, o importante é porque nós somos muito guerreiros, nós somos conhecidos demais na cidade, na família e tudo. Nós temos um carinho a Zelar porque a família todinha jogou bola. Graças a Deus, hoje nós temos nosso nome a Zelar em Cajazeira. Será que o seu irmão, o Silou, que era lá atrás esquerdo na época? Era atrás esquerdo, lateral direito, jogava nas duas, né? É, bateu com as duas? Nas duas pernas, jogava nas duas, atrás esquerdo e lateral direito. Era na época do Duque de Caxia. A época do Duque de Caxia foi uma equipe aqui em Cajazeira que... Imbatível. Imbatível, uma equipe que batia Juazeiro, Guaranis, em casa, com a Iguatu, esses times que João Pessoa vinha para aqui, era Peia, um time com Darlana, né? Mãozinha, Wildo, Caçote, Silouca, Toninho. Eu acho que todo jogador de casa, não tinha um jogador de fora, todo jogador de casa e batia em todo canto. Acho que em Cajazeira teve essa ilusão, depois que um presidente aí assumiu, aí teve a ilusão de contratar jogador de fora. Mas tá aí, futebol de Cajazeira, tá uma desgraça, desculpa dizer essa palavra, mas tá uma desgraça em termos de contratação. Não tem quem contrata ninguém que preste. Jogador, o próprio dirigente de Cajazeira, não dão moral à prata de casa, não tem escolinha. Você vê, a gente hoje temos aqui em Cajazeira 12, 15 equipes disputando categoria de base. A gente não vê atleta que nem paraíba disputando categoria de base. Inclusive agora, Luizinho, começou um campeonato de sub-19, só tem um Souza. Só tem um Souza, é, só tem um Souza. Só tem um Souza, pô. A gente via aí, você mesmo que tava lá dentro do campo lá, como diz, muita gente dizendo, não, como terminar o equipamento do Paraibano, o atleta vai entrar no sub-19, já tá programado, já tá tudo certo, não sei o que, o empresário já vai continuar. Só ilusão. Só ilusão. Eu joguei minha vida todo dia dentro da equipe do atleta. O atleta vai fazer 70 anos de fundação. Se você chegar amanhã, se for formar a equipe do atleta, que amanhã não tem uma bola, não tem colete pra começar os treinamentos, tudo vai ser, tudo começa de novo. Uma vergonha. Uma vergonha. Luizinho, ele tem propriedade de falar isso, porque nós presenciamos esse ano isso, não revelou ninguém, né? Exatamente. Não tem uma revelação de ninguém. Só aquele jeito, não foi? Que foi do Paraíba, né? Foi, o jeito, não, assim, o atleta, né? O atleta não. O atleta não teve revelação de ninguém. Foi mesmo, tá parado no futebol de carrazeira, né? Verdade. Teve um jogo amistoso ontem, né? Do Paraíba e Itaporanga. Do Paraíba e Itaporanga, né? Muito triste ver os jogadores que jogaram ontem, né? No Paraíba, que ali subi 23, mas me desculpe, mas tá muito longe de ser um time de futebol. É, Deus começou no Atlético mesmo, é, Deus? Comecei, eu comecei no Atlético em 85, disputando a segunda divisão. Não, disputei 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Aí quebrei minha perna em 95. Quebrou a perna mesmo ou foi... Não, quebrei a perna em 95. Foi uma disputa de bola? Não, foi um carrinho por trás, lá em Souza, uma jogada maldosa, um amistoso. Eu fui porque lá... Lembrou o jogador? Me lembro, lembro, foi o Hélito. Não, o Hélito bateu demais. O Hélito bateu demais. Cada inchadada na minhoca. Como eu cheguei lá... Era, não é, Luizinho? É, não é, não é, Luizinho? É, Luizinho, tratou, era o Hélito? Era, o Hélito tratou. Como eu estava lá, farrendo a cirurgia lá, o enfermeiro leu para mim e disse, quem foi que quebrou essa perna desse jeito? Eu disse, foi o Hélito. Ixi, Maria, só esse mês já veio três que ele quebrou. Só esse mês, aí... Não, eu me lembro dele jogando no Souza, jogou muito tempo no Souza. Quatro zagueiro, não era? É, quatro zagueiro, era muito um amador bom, um amador bom, mas era muito batido, agressor. Eu acho que só passou dois anos, na minha época que eu vi, de 90, que eu comecei a entender o Campeonato Paraibano, que eu acompanhei o Campeonato Paraibano, só vi dois zagueiros que passou pelo Souza, bom. Três zagueiros. Era Marcelo, Jorge Pastor e Marcelo. É, aí você falou danada. E Nilson Lázaro. É, Nilson Lázaro. Você falou aí danada, que o Nilson Lázaro também não pode ficar fora, não. É, Nilson Lázaro jogou aqui também. É, era um talentoso. Não adianta, se você sabe jogar bola, se você é criado para jogar bola na posição lateral direita, lateral esquerda, não precisa dar pancada. Bateu demais, Luizinho, bateu demais, Luizinho. Bateu é normal, mas vai quebrar. Não existe, não. Praticamente, ano foi que eu encerrei minha carreira. Eu encerrei minha carreira, como quebrei minha perna. Porque a Nilson, a Nilson era... Não, a toque leva o nome de fumacê, né? Porque a fumaça... Os caras lançavam a bola na direita ali para a Nilson, chorarão, emitiam a bola para a Nilson aí. Só de pegar para Jesus. Eu joguei praticamente dez anos na equipe do Atleta. Fui o jogador que mais fiz gol na equipe do Atleta. Fiz 284 gols na equipe do Atleta. O maior orgulhador do Atleta sou eu, de todas as histórias. Não tem outras histórias. Tudo bem, a gente sabe que o Atleta é um time grande, de quase 70 anos. Passou muitos galeguinhos, caçotas. Passou muitos galeguinhos, caçotas. Eu não tenho que nessa época. Essa época em galeguinhos. Já é mais... Essa época em galeguinhos, caçotas. Esse pessoal aí eu nem me comparo, não. Eu me comparo assim, como o povo fala antigamente. Em fuma, final de perpétuo, mucuí. Tudo craque, craque. Mas igual o Edilson, é diferente. Edilson foi igual, foi o maior artilheiro da equipe do Atleta. Até Tatico botou uma música lá. E, por você... Essa música eu ganhei. Por você... Incrível que eu pareço. Essa música eu ganhei até cachê. Jogando pelo Sport Pass. Eu não lembro. Eu não lembro isso aí, pô. Lá você chega lá na Rua do Prado, na sede do Sport Pass. Eu não sei agora. Antigamente tinha. Você chega na Rua do Prado, onde é a sede do Sport Pass. Você vê logo uma foto de Edilson bem grande na entrada. E eu joguei dois anos só. Dois temporadas só na equipe de Pass. Fui um dos artilheiros na equipe de Pass. Fui jogador hoje até hoje. Eu fui o outro jogador a fazer 16 gols no profissional pela equipe de Pass. Eu sou um ídolo lá em Pass. Aqui eu joguei 10 anos, fiz gol do Fantástico, Bola de Prata, o maior artilheiro. Não tenho homenagem com o Edilson. Eu fui o jogador, o primeiro jogador a fazer o gol do Perpetão. Numa preliminar. 1 a 0. 3 a 0. Dois gols meus e um de Cassota. Até isso eles queriam tirar. Bosco Amaro prometeu uma prática. Até hoje tá com 10 anos. Prometeu uma prática. Quando o Bosco Amaro me vê, dizia, Edilson. Saldinho, Rupo da Paca. Até hoje. Não, eu tô esperando que a gente ir. Só leva mesmo o futebol, a gente só leva aquilo que a gente passou. Nada pra trás. Você vê aí, como vocês falaram nesse tanto aí de jogador esquecido. A gente tá falando aqui. E no Mundial aí, jogador jogou seleção brasileira. Jogador aí que não tem nem aquele Mila. Mila passou a reportar com o Mila. Outro jogador aí dando assistência a ele. Jogou na Europa. Jogou em todo canto. Jogou em todo canto. A gente vê aquele menino que jogou Josimar. Outro. Júlio César. É, a gente vê. Isso aqui, a gente agradeça, Luiz. A gente tá aqui, tem amigo em Carrazeira. Porque a gente dá pra sobreviver, graças a meu Deus. A gente sobreviver. Você é um batalhador, Edir. Você é um cara que venceu na vida. Se você está com saúde, eu importo o que interessa. Graças a meu bom Deus. Tô com saúde. Tô ainda jogando veterano ainda. Tô com a escolinha aí. Tô com a escolinha com três categorias. Tomo de conta da escolinha de Siloca, que é... Levo o nome de meu pai. Eu sinto muito orgulho em estar levando o nome de meu pai. E tô levando aí. Tô revelando jogador. Tô, de vez em quando, mando algum jogador pra fora. Vem de novo, não vai, não tem condição. Porque hoje as escolinhas, hoje, eu não sei se você sabe. Mas hoje, antigamente não. Você mandava jogador pras escolinhas, chegava lá e esbancava tudo. Hoje não banca. Hoje você manda o jogador, como chega lá, aí o pai do garoto tem de mandar uma mensalidade todos os meses, mil reais. Aí tem garoto que não tem. Se ele tá procurando futebol, porque é um recurso que dá o retorno rápido, como é que ele vai gastar? Não é isso, Luizinho? Hoje eu tenho jogador na minha escolinha. Não, o que eu pego, eu compro. Esse mês mesmo, eu comprei certo pra te chuteiro. Meus meninos, eu gosto, porque é pobre, pobre, pobre. Você é um amante do futebol. A gente tá aí, fazendo de tudo, pra ver se revela. É hoje. Futuramente a gente tem alguma coisa. É verdade. Fulano fala lá no nome de fulano, né? Com certeza. Luizinho começou também no Atlântico, Luizinho? Na mesma época, dia a dia, ou só um pouco mais à frente? Não, comecei depois, né? Comecei mais novo, né? Ih, quer ser novo. Ai, 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 ai. É aqui, né? Ai, é hoje. Aqui, ó. Mas a carinha é uma ideia, né? É verdade, é verdade. Comecei na época de Mozart, com um treinador em Cagazeira, chegou em Cagazeira. Eu lembro dele, eu lembro. E Geraldo, um treino, uma recriação no estado de Gênesis e Ferreira, tinha aquela trava ali atrás, Luizinho? Tinha um vestiário ali atrás, no Gênesis. Eu lembro, meu. Geraldo deu um trabalho. Quando a gente disputou a Copa Difusora ainda... Exatamente, ele tinha... Aí, tinha um vestiário, o Geraldo foi dar um carrinho, aí pegou, quebrou uma costela naquela ali, naquela, naquela parte lá. Aí, eu trabalhava na mortuária de São Antônio, jogava e trabalhava. Era, você tá? Na mortuária. Aí, São Antônio liberava. Aí, o Mozart deu um recado, vá puxar Luizinho, porque Geraldo não tem corção de jogo, pra jogar contra o Botafogo, lá de João Pessoa. Eu fiquei assim, novo, mas estranhei com pé direito também, né? Estrei bem. Mas você é canhoto, né? Canhoto, é. Canhoto, pede, era a zaga, era eu, era o lateral esquerdo Nilcinho, zagueiro Nilcinho Paulinho, e lateral direito era, era Joz, eu jogava nas duas, Joz, que fez carreira com uma menina de carradeira aqui, foi embora pra Recife. Uhum. Joz. Eu estrei bem, graças a Deus, eu decidi ir pra cá, ponta. Aí, eu digo, eu estrei agora, eu vou deixar de trabalhar e vou seguir a carreira de futebol. Mas, é difícil, mas é difícil, mas é difícil. Mas, é, Luizinho, mas com o tempo, você já perto de, de encerrar não, no meio da carreira mesmo, você, aqui você jogava do volante, né? Não, eu jogava do lateral esquerdo, do volante, e aí, depois de Mozart, veio Ferreira, né? Ferreira, que jogou com Pelé e tudo, treinador. Aí, fez um quarto homem na esquerda, do volante também. Aí, veio Mauro Fernando. Mauro Fernando disse, não, você jogava um quarto homem na esquerda. Isso aí. Então, eu que já fazia quarto homem na esquerda com Mauro Fernando. Meu treinador, excelente treinador também, Mauro Fernando, Bizerra, passou. Bizerra, jogou no São Paulo, Bizerra, né? É, é, totalmente inteligente. Atrás esquerdo, né? Passou aqui, atrás esquerdo, campeão. Não, no São Paulo. Veio em São Paulo, campeão em Ceará, no caso de investimento. Você tem dois no São Paulo, em dois metros. Já passou, tem história boa em Cajazeira. As grandes diferenças de hoje, hoje, como você vai contratar um jogador pra Cajazeira, o treinador já traz dez jogadores, e fica cinco agendados pra ele trazer depois que ele chegar. É verdade. Antigamente, com o Bizerra, Mauro Fernando, não havia isso. Vinha sozinho a eles, vinha só. Vinha só, vinha só. E até a região aqui, fazia o... Fazia cinco, seis jogador, porra. Aquilo ali, aquilo ali... E depois, isso aí, depois fica o comentário. Trouxe o jogador, o jogador tá recebendo três mil, dá mil a quem traz e dois é do jogador. Não existe isso, é palhaçada, é palhaçada em termos de futebol. E a própria diretoria sabe disso. A própria diretoria sabe disso, que é o próprio diretor que comenta isso nas arcobancadas. É verdade. Aí fica chato. O que eu acho, meu amigo? Vamos faturar? Nossa Tarantela aqui, a pizzaria Tarantela aqui, que fica aqui na cidade de Cajazeira, vizinha aí a Catedral, né? Um lugar muito aconchegante, um lugar muito bom pra, sei lá, sua família, seu namorado, sua namorada, certo? Um lugar muito agradável. Pizzas de todos os sabores. Eu quero dar o empreendimento à nossa amiga Luisa Maria, que também é uma grande empreendedora, dona da pizzaria Tarantela. E a CVC ali, passagens aéreas aqui no shopping da cidade de Cajazeira, você fala com Damião ou Júnior, passagem aérea. O mês inteiro ele tá terminando as férias, mas tem passagem aérea para São Paulo e tem o cruzeiro também, que você pode parcelar em dez vezes. Nosso amigo aqui, Júnior, e nosso amigo Damião aqui na CVC, no shopping Cajazeira. E na cidade de Uiraúna, a Baby Beef, a Baby Beef é uma delícia. Baby Beef, uma carninha, uma picanhazinha, o self-serve na hora do almoço. Nós precisamos ir lá, Luizinho, conhecer, certo? A picanhazinha, o cupinzinho. A Baby Beef tem promoção em carne na chapa, tem até morango lá, lá tem tudo na Baby Beef. Nossa cerejinha geral também. Nossa amiga Francisca Sônia, Sabrina Júnior, né? São os empreendedores, o senhor José, que é o dono lá da Baby Beef na cidade de Uiraúna. Todo final de semana, música ao vivo e uma atração diferente. Todo final de semana, agora, no meio de férias e o ano inteiro. A Baby Beef é a melhor cervejaria e arteshopperia da cidade de Uiraúna. Procura a Baby Beef. Voltando aqui, é Deus, tem aquele gol que você fez. Rapaz, porque tem sempre um jogo difícil, tem aquele zagueiro que fica pegando o seu pé. Mas tem um zagueiro que você... Rapaz, tá difícil de dar um dream nesse cara, tá difícil de tirar ele de tempo, tá difícil de furar o bloqueio. Qual foi o maior zagueiro que você jogou, que não bateu em você, mas marcou lealmente? Olha, eu vou falar a verdade. Eu, pra mim, eu não tinha zagueiro, eu não considerava zagueiro nenhum melhor do que eu. Eu sempre confiava na sua pele. Eu sempre confiava, porque eu tinha uma rapidez. Velocidade, a velocidade é demais. Eu tinha uma velocidade rápida. Era uma bala. Eu era convidado pra correr sem meta aqui na região, Juazeiro, Iguatú. Vinha chamar... Uma genética boa também que tem problema com... É, e eu treinava muito também. Eu treinava muito. Eu gostava muito de... Nego Lima, Nego Lima foi um excelente jogador, Nego Lima. Vagueiro. Eu joguei com vários jogadores bons, de cenário bom. Agora, uns gols mais bonitos da minha carreira, foi aqui em Cajazeira mesmo. No estado de Apetão? Um gol contra o Botafogo que eu fiz, um gol muito bonito de vôlei por fora. Teve um gol também lá em Patos, que foi o gol do Fantástico também. Eu fiz... Eu fiz muito gol. Eu vou dizer aqui os gols que eu fiz, se eu for caçar aqui. Qual foi o mais... Mas tem aquele que você diz assim, rapaz, esse gol aí, como foi que eu fiz esse gol? Rapaz, não gol... Porque no outro dico, né, Luizinho, o cara tá inspirado, tem um dico que o cara tá inspirado, né, Luizinho? É, tem um dico que você pensa, bota o cara... Ô, Luizinho, tem dico que o cara tá inspirado. Tem, tem dico que você tá inspirado. Tem história, tem história. Tem história, rapaz, hoje eu briguei com a namorada, não vou jogar nada. Briguei com a mulher, sempre mexe com o psicológico do cara. Eu nunca passo esse psicológico comigo. Quando eu era jogador de futebol, era 10, 15 mulheres. Eu não sabia qual é que é a briga. Alan Belon. O jogador de futebol... É, Luizinho. O Alan Belon. O jogador de futebol em Cajazeira é interessante. É interessante o jogador de futebol. O jogador de futebol aqui em Cajazeira, o cara chega, não ficou arrumando uma namorada em campo nenhum. Como chega em Cajazeira, arruma mais quiso. É, 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 é mais bonita. É verdade. Bonita, mulher rica, mulher... E fica em Cajazeira. E mora em Cajazeira. Fica em Cajazeira. O gol mais bonito foi aquele que passou no Fantástico. Não, não, aquele lá em parte foi um dos mais bonitos também. Agora, o gol mais bonito que eu fiz aqui foi contra o Botafogo aqui no Perpetão. Eu fiz um gol aqui contra o Perpetão. Hoje está títico desse gol gravado. Como foi esse gol? Foi um gol, foi um gol, é... Vem para a direita, o lateral cruzou. Não, foi um escanteio, um escanteio a favor do Botafogo. Aí... Contra-ataque. Contra-ataque. O Carlos bateu, o Gato Preto, foi em 94. Esse Gato Preto pegava demais. O Gato Preto foi lá em cima, pegou, saiu no meio de campo em cima de Chororó. Chororó, muito tempo treinando com Chororó. Como Gato Preto saiu em Chororó, Chororó meteu um três dedos curtinho. Porque ele tinha um pé... Jogava demais, jogava demais, Chororó. Um pé 25, Chororó. Era, Chororó. Eu dei a tapa, os dois zagueiros acompanhou. Como eu cheguei perto de Carlos, que era o goleiro do Botafogo na época, o cabeludão, um dos nove goleiros do Botafogo. Como eu cheguei, que eu quis dar a tapa nele, eu bati na bola demais. Tanta velocidade que eu bati com força na bola. Como eu bati com força, a bola saiu para o lado do escanteio. Como a bola saiu para o lado do escanteio, Carlos me acompanhou. Como ele me acompanhou, como eu dei a velocidade muito grande em cima dele, aí vinham os três zagueiros em cima de mim e ele... Todo mundo em cima de mim. Eu parei, virei a bola. Como eu virei a bola, eu queiurei. Eles estavam tudo olhando para mim. Aí eu digo, você aqui... E o gol escancanhado. Eu emitei por cima. Um a zero contra o Botafogo aqui. Não é cego ou não. Foi um a um aqui. Jogo de jogo decisivo. Foi um a um aqui. E nós ganhamos lá de dois a um lá. Dois a um, Lazen. Noventa e quatro. Dois a um, Lazen. Já tinhas feito a festa, o Botafogo. Primeiro turno, noventa e quatro. Lazen, João Besson. Luizinho, tem aquele gol? Não, não. Você fez muito gol, Luizinho. Eu lembro que um gol que eu vi aqui contra a sociedade. Eu bati muito, muito bem na bola. Bote blando na era. Até hoje eu tenho uma perfeição muito boa de bater na bola. Depois de vergonha. Essa é a da pôr. A perfeição com a canhota era muito boa. Quando eu jogava no meio de campo com eu, o Coronel e o Rosquinha. Coronel era foda, hein? E o Wilson, a Parma aí jogava na frente. E a Dilson e o Caçol. Até que nós queríamos, fazia o quê? Era meter bola para eles dois correram. Eram dois homens de velocidade. Nós tínhamos. Caçol tem a Dilson. Agora, agora... Agora só, tchau. Agora, quando o Barreiro faz. Fazia, lá teve muita barreira. Lá teve um gol de barreira e tudo. Lá teve muita bola, muito perfeito na bola. Agora, agora, Gato Preto. Felinho. É, é história, né? Biel e Claudio. Biel e Claudio. Paulinho. Jair Ius. Paulinho, Zé Carlos. Zé Carlos. Mazinho, Cearense. Mauritinho, lá atrás esquerda. Jogador bom. Ricardo, Marrolando. Tem um barato, João. Tem um barato. Teve jogador, teve jogador. Se você analisasse aquele time 94. E 93, 92 do Atlético. Hoje aqui pegava essas babas da Paraíba que estavam jogando. Ele era 5'6. Não era, justamente, eu concordo. Jogava fácil, jogava fácil. Aqui, apintou. Tinha Cafu lateral direito, né? Cafu do Cafu. Cara embora. Cara embora. Cara embora. É, cara embora. É, cara embora. É, cara embora. É, cara embora. Você veio do Atlético que passou, do Paraíba que passou. Você ficou por mil reais. Que não existe. Jogador, você veio batendo na bola do Perno Pertão. Daí era vergonha. Você viu o carro batendo na bola, rapaz. Você encontrava o jogador. Eu ficava doente. Eu fiquei doente esse ano pelo Atlético porque ficaram com raiva de mim. A diretoria do Atlético porque eu vi que ali não tinha coção. Não jogaram um time como um atleta. É verdade. Chegava um diretor. E quem veio pra Cajazeiro foi uma negação. Chegava um diretor com dois jogadores. Chegava um jogador. Todo o treino do Atlético era isso. A gente tava lá todo dia lá no treino do Atlético. Passamos com esse jogador e esse ano do Atlético. Com o funcionário do Perno Pertão. A gente tem que estar lá todo dia, né? Todo dia a gente tava lá. Chegava um diretor do Atlético com dois jogadores. Como chegava, bota pra treinar. O jogador nem batendo na bola sabia. Aí no outro dia, mais dois. Nem batendo na bola sabia. A brincadeira, rapaz. A brincadeira. É falta de... Não sei não. Eu não sei não. Tem dinheiro na jogada. É porque nós, você que foi jogador, tem uma visão diferente, diferenciada. Quando vê um jogador desse estilo aí, a praça de esporte da cidade de Cajazeira é uma praça de cobrança. Já passou muitos jogadores bons. E só quer ou ótimo ou bom. Regular não dá certo. O preste regular não dá certo. Principalmente o nosso time daqui de Sertão. Tem que fazer uma base boa. Uma base boa. Pra fazer um campeonato, beleza. Um campeonato que vai até o fim, sem ter prejuízo com nada. Esse ano teve muito prejuízo. Antigamente você levava oito jogadores de Cajazeira pra um jogo. Pra um jogo. Cinco jogando e três no banco. Às vezes eram os oito jogando. Aí o que? Ia torcedor, irmão, pai, namorado. E aí o campeonatano. Ou você chega na equipe do atleta e do Paraíba, você vê dez jogadores jogando de fora. Você vê oito no banco de fora, de fora lá no banco. E vê dez lá em cima namorando de fora também. É verdade. Aí fica difícil. É verdade. Luizinho, tem uma resenha do futebol aí que você nunca esqueceu aí dessas andadas. A resenha é aquela história do futebol mesmo. Que tá na concentração. Você tá sabendo? Tem alguma história desse tipo assim? Foi na época de Bezerra. Época de Bezerra. Eu tava concentrado aqui no grande hotel. Que era de São Vicente aqui na Boeira. Aí eu concentrado na concentração. Aí eu digo. Aí tem uma puta nova atrás de namorado. E vou namorar. Eu era solteiro na época. Aí eu digo que fugiu da concentração. Pulei a janela aqui. O hotel tinha uma janela por trás. Isso é o grande hotel. Como eu pulei, aí fui. Cheguei de madrugada, né? Meio chapado. Aí o Cabo disse. Bezerra já esteve aqui no quarto já. Pode ir embora que ele já veio aqui. Você não tá aqui não. Pode ir embora que amanhã fala com você. E por que tu ia jogar lá pra cima? Eu ia jogar lá atrás esquerda. Eu sei como é. Ia atrás esquerda. Eu tava concentrado. É, é verdade. Aí pulei o hotel do São Vicente. Pra ir namorar. Como é que pode negócio aí? Não existe medo. É, Deus, tem alguma história desse tipo, é, Deus? Eu tenho uma de bebida também. A gente, a gente tava concentrado no estadual. Era, era Bezerro o treinador. Aí tinha uma seresta lá no remédio. E nós concentrados no estadual. Bem pertinho. Aí como foi uma faixa de duas horas da manhã, eu chego, eu tava batendo na minha porta. É, Deus, é, Deus, é, Deus. Quem era? O Hilton Moreno. É, Deus, é, Deus. É, Deus. Não, não tem isso não. Ele vai vir aqui. Ele tem que vir aqui, o Hilton Moreno. Não, não tem isso não. Ele tem que vir aqui, o Hilton Moreno. Jogava demais, homem. É, Deus, tá rolando uma festa ali no, 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 no remédio. Uma seresta boa toda com o Jardim Fatim. Aqui ele teve o Jardim Fatim arrebentando. Aí eu digo, mas rapaz, bora, bora, bora. Tem um posto de Guarana aqui, vamos bora. Eu fui lá, me ajeitei, descovei os tentos. Fui lá, me arranquei e fui mais cedo. Porque eu, cinco da manhã a gente chegou, a janela do estadual, a gente tava aberta. Porque era, era cheio de janela o estadual ali por trás. Aí nós pulamos e voltamos. Aí a peleção já era, oito horas a peleção. E cadê a Dilce, cadê o Hilton? Nós dormimos. Aí a gente já tava sabendo. A gente já tava sabendo da história toda. Chegou na peleção, disse, olha. E era o jogo contra o Botafogo aqui. Disse, olha, eu tô sabendo da pré-repada de vocês dois. Agora eu não vou tirar os dois do time não. Vai jogar. Vai morrer dentro de campo. Não sai não. Vai morrer dentro de campo. O Hilton foi o melhor jogador em campo. Fez dois gols de falta. Rapaz, o Hilton Moreno era demais. O Hilton jogou também na sociedade, né, de Souza? Eu vou. Eu vejo que no sertão, dois meia, com o Hilton Moreno e Inha, acha ser difícil. Ninguém é substituível. Ó, então sempre tem uma pergunta em Cajazeira. Quem era o melhor meio esquerdo em Cajazeira? Na perpétua ou o Hilton? Aí sempre alguém que me pergunta, eu sempre tenho alguma razão que pode pagar. Porque você viu, né? Eu vi o Hilton Moreno, joguei mais o Hilton Moreno e vi o final de perpétua jogar. O Hilton Moreno tinha dois vantagens em cima do final de perpétua. O Hilton Moreno batia com as duas pernas, final de perpétua só batia com uma. O Hilton Moreno era aquele jogador que não saía do pau e final de perpétua saía do pau. Isso daí já é uma vantagem para o jogador de futebol. O Hilton Moreno era completo. O Hilton Moreno era jogado demais. Habilidoso. Agora só o jogador ser meio esquerdo e não usar as duas pernas, isso já complica. Já complica. O que usa as duas pernas já é mais habilidoso. Não tem como... Pois é, aquela época lá de Souza Atlântico aqui, Luizinho, era uma disputa grande. O Souza lá com o Dover. Roberto Michel, Hilton, Hilton, Rafael, Timão, Timão. E o Roberto Michel foi artilheiro do Paraíba três vezes. E o Guilherme foi para a Portuguesa. Galeguinho foi um jogador excelente. Aí no Botafogo tinha o Vamberto, tinha o Maurício, o Dimicinho. Tinha dois. Jogou no Autosport também. Jogou no Nacional e no Sport. Não tive ninguém, mas fazia gol. Fazia gol, cabeceador, moreno alto, forte, né? Tinha gosto. Canhoto, né? Tinha gosto de você assistir o futebol paraibano. Porque você via talento, você via craque. Nemias na esquerda lá no Rio de Janeiro. Mas você não vê. Aí se você for comparar o Nacional daquele, de parte daquele tempo, com... Marcial no gol, Menon, era um time da bexiga. Era um time da bexiga. Com a opinião tinha o Valério. Tinha o Valério, Gabriel. Gabriel, teve um time excelente. Jogador rodado, jogador rodado. Tinha gosto. Tinha gosto de você. E eu ia morando? Um torcedor ia com o campo assistir o jogo do Atlético. Me lembro como hoje, mesmo eu jogando, terminava o jogo, a gente via. Eu mesmo não via no UEM, não. Como terminava o jogo, eu vinha pedindo dinheiro ao torcedor na estrada. Eu não queria nem saber de onde. Terminou o jogo, eu vinha pedindo. Via a satisfação do povo ir para casa. Com emoção. Com emoção. Rapaz, é disso, fez aqui. Luizinho fez aqui. Jogando com o carro, né, Luizinho? Hoje, quando termina o jogo, toda partida, porque eu fico lá para fechar o perpetrão. Eu vi, era briga, os cabos esperando o jogador para cubir na P, cubir lata, cubir... Todo o jogo do Atlético aqui, todo o jogo do Atlético aqui, só não no quadrangular. Agora que o Atlético fez aqueles nove pontos diretamente, não foi? Os outros jogos, tudinho do Atlético aqui. Queria dar em Tatico, ameaçado dar em Tatico lá. Deram ainda quebraram o carro de caba da imprensa, porque falavam que a imprensa estava levantando a bola demais. Aí, isso é coisa, porque não tem talento. É verdade, é verdade. É um amanteigamento, dez anos atrás, que ainda tem mais futebol. Tinha, tinha. E o jogador não era valorizado. Lembra do Maradona? Eu jogava meio esquerdo, jogava demais. Jogava demais, né? Eu passei já nesse time do Atlético, três meses sem receber uma fitina. Galichinha, rapaz. Final de Galichinha. Jogava muito, 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 jogava fácil. Jogava fácil, habilidoso, canhoto, baixinho, bateu a bola em que iria. Pois se você for estiturar e pensar e ver na Paraíba, um jogador meio esquerdo na Paraíba, aí não tem. Não tem, é tudo improvisado. Viu aí, três jogando, Campinense jogando. Só viu aquele gaúcho, né? É, é improvisado, ele não ganhou demais. Exatamente, ele veio do sul pra jogar no Campinense. Roger Gaúcho. Era o meio esquerdo que nós tínhamos na Paraíba. Os outros eram volantes jogando de meio esquerda. Meia direita jogando de meio esquerda. Só vi um aqui jogando mais ou menos, e não era meio esquerda, era volante. O Ernest Sindro. O Ernest Sindro. Não era do... É habilidoso. É habilidoso. É habilidoso. Você cria pra jogar ali de volante. Porque depois que inventaram esse negócio com dois atacantes, aí dois atacantes e dois volantes. O futebol da Paraíba, o futebol do mundo todo é assim agora. Luizinho, e quando você fosse pra partida, assim, os dois jogadores, três jogadores, se tivesse, rapaz, essa partida nós tamo gaúcho. Não, eu achava bonito que nós jogávamos meio, nem que nós chegávamos num campo meio futebol mesmo pra ganhar meia partida, era besteira, a gente perdia nada. Tu achava melhor jogar fora do que caso? É melhor, rapaz, jogar... Mostra a serviço. Nós tínhamos um meio de campo excelente, joão. O meio de campo excelente, nós ficávamos garantidos. O brasileiro, como era o goleiro que vem brasileiro, o Sida, ficávamos sossegados com o meio de campo que nós tínhamos, meio de campo pregador. Nós tínhamos uma zaga daquela meio de campo pregador. Você vê um rossinho daquele talento, você vê um coronel daquele talento, aí tinha eu que batia, pra pegar a minha pra bater, me era eu, pra bater mesmo. Mostra a trava mesmo. Na trava mesmo, tá vendo? Aí eu ficava tudo cegado, aí nós pegávamos a bola da Raquel, o Hilton, pro Hilton distribuir. É, é, é. Toma aí, negão. É, toma aí, senhor. Você vira aí, aí tu fala que o Hilton morena, nós estamos indo aqui agora, dia 17 de agosto está chegando em Juazeiro. Eu tô indo pegar ele em Juazeiro, 5 horas da manhã. Faz quanto tempo ele tá fora? Eu acho que o Hilton tá mais de 20 anos fora, viu? Chegou uma relíquia, viu? O irmão dele agora chegou agora, é, Birassa, teve aí, passou 19 anos fora. O Hilton foi antes de Birassa? É, eu acho que o Hilton... Show, 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 show fatura aqui que a gente vai conversar proximamente. É... Nossos parceiros aí, Kiosk. A Pizzaria Tarantela aqui na cidade de Cajazeira. Nós somos um dos parceiros que, aqui na vizinho, a catedral, né, da nossa amiga Luísa Maria, grande empreendedora, né. Você é um lugar muito aconchegante, né, a sua família, os seus filhos, seu namorado, sua namorada. Então, é um lugar muito aconchegante, tem vários sabores, doce e salgado, várias... É... A pizza aqui, vale a pena você ir aqui na pizzaria Tarantela, ao lado daqui da catedral da cidade de Cajazeira. E na CVC também tem promoções o mês inteiro aí, tá na promoção também, tem um cruzeiro aí, que você paga em 10 vezes, né. O cruzeiro não é o time, não. O cruzeiro é que você anda nesse navio aí que você tá vendo na tela, certo? É um cruzeiro que anda pelo Caribe, anda pra todo canto, você parcela em 10 vezes. Passagem aérea também tá em promoção também o mês inteiro, certo? Apesar que minhas caras estão acabando, mas as passagens estão aí em promoção. Procura o nosso amigo Júlio e o nosso amigo Damião aí na CVC, no Shopping Cajazeira. E também na cidade de Iraúna, a Baby Beef, uma promoção muito boa também. Todos os finais de semana, a Baby Beef, tem a... Todos os dias que você for lá, tem o Self Serve, tem a carninha na chapa aí, a picanhazinha na chapa. Tem a fraldinha, tem um cupim. Pode favorecer lá, pode frequentar lá que o local, o local é acesseável a sua família, certo? Um almoço, o Self Serve, certo? E todos os finais de semana, música ao vivo. Todo final de semana, música e cantores diferentes na Baby Beef, na cidade de Iraúna. Que não dá uma andada lá, né, Luizinho? Um abraço pra todos vocês aí da cidade de Iraúna e o pessoal da Baby Beef. Voltando aqui, Luizinho, conclua aí que você tava dizendo sobre o Hilton Moreno, que tá chegando aí e tal. Ele tá chegando dia 17, né, vem de férias, vem até Juazeiro. O Juazeiro, ele chega de sete e meia da manhã. Eu vou pegar ele cinco horas da manhã, vou sair daqui, vou pegar ele do meu carro lá em Juazeiro. Que é uma questão de onde pegar ele. É, Luizinho. Porque eu converso com ele todo dia pelo telefone, né. É uma amizade que eu tenho muito grande com o Hilton. O Hilton tá casado hoje? Tá casado hoje, vem até com a esposa. A gente já resolveu o hotel lá no Gravatá, né. Tá reservado já o hotel pra ele. Tudo, ele vem passar aqui de 17 ao dia 26. É, ou de um... Aí ele vai passar esse dia aqui. Aí no dia 20, tem um jogo no Pé-Pertão pra Wilton. Tá certo, eu vou convidar a Cassota, Roberto Michel, os amigos de Wilton. Certo. Fazer um jogo de festa lá no Chateau Pertão. E o Diário Esportivo vai estar lá. Dois quiser, eu quero usar o sonho que eu queria também, que... Isso é um amigo que nós temos, né. Um cara aqui, mais de 25 anos fora de Cajazeiro. Não tem uma dúvida disso. É, aí... Mas você enfoca a reportagem assim. Agora ele tá gordo, tá gordo. Daí eu mostro as fotos dele. Pode jogar a bola, a bola cola dele, não. Não, ele esquiai na corragem de 5 minutos, né. Ele tá mais gordo que pelado. Tá gordo, tá gordo. Tá gordo, tá gordo. Tá trabalhando, né. Trabalhando demais. Vem ele e a esposa dele, né. No dia 17. Saúde, ele tem problema de barriga. Ele tem problema de pressão agora. Peguei a morte do irmão dele também. Ele teve uns problemas de doença lá em São Paulo. Mas no dia 17 ele tá aqui, Deus quiser. Na hora que ele chegar, 6 horas da noite aqui. Vem no diário aqui, viu. Pode esperar que ele venha. Pode ter certeza que a gente venha. Ele vai ser o guia dele em casa. Eu sou eu. Ele vai todo mundo. Ih... Ele não conhece, hein. Mas ela é a... Na BBB Flauma. É a carne lá de chave. É, é a carne lá de chave. É, Dils. Qual foi o melhor treinador que você... Foi treinado, vamos falar assim. O melhor treinador pra mim foi... Mauro Fernandes. Mauro Fernandes era um cara que... Sempre gostou... Não, não, não... Porque o treinador ele as vezes é pai e treinador ao mesmo tempo. É, era o que? Conselheiro. Era o treinador que ensinava. Ensinava você jogar. Ensinava você fazer uma jogada. Era correto. O... 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 Bizerra também. Só jogava quem treinasse? É, realmente. Hoje em dia é assim. Hoje não acabou os treinadores. Acabou a safra de treinador bom. Acabou. Principalmente em time interior. Tem não. Porque a maioria do... Tem jogador hoje. Num... Num time do interior. Que ganha mais do que é o treinador. Ganha dois tantos treinadores. Como é que eu ganho dois tantos treinadores? O treinador vem e vem e dá moral em cima de mim. Cala a boca. Tu ganha a mixaria. É desse jeito. É isso que eu digo. Mas Mauro Fernandes e Bizerra foi um dos maiores treinadores que eu já passei. Era um treinador de mão cheia. Ensinou muita coisa. Você... Fazia correto. Preparador físico. Como o Dadimar também. Não tinha outro. Era um professor de mão cheia. Porque tem aquele professor que é de educação física de jogador de futebol e é aquele que é de colégio. A maioria dos times vem contratando professor físico de colégio. Colégio. É diferente. É diferente. A rotina é diferente. É diferente. Você vê... Você vê aí os trabalhos que a gente vê aí no estado de Perpetão aí. É uma vergonha. Um bate-bola... Um bate-bola para aquecer. Meu Deus do céu. Os negros sem querer correr. É vergonha. Dando um migué. Aquele negócio. É brincadeira. A gente antigamente para fazer um bitoque a gente fazia trinta minutos de educação física. Trinta minutos com mais cinco, seis, sete e pico. Dez votos no campo. Hoje você chega e os negros botando pra preguiça. Tudo ganhando muito dinheiro. O negros chega ali com carro. Chega com um carrão importado para treinar ali. E eu olhando. Mas rapaz. Eu joguei tanta bola e chegava com uma bicicleta velha com pneu furado. Aqui na... É muito injusto, né? É uma brincadeira, rapaz. É... Luizinho. Luizinho, tem o seu treinador de ponta? Não. É isso que ele falou. E Mozart... Na minha época, Mozart foi um cara que começou a minha vida no futebol, né? Mozart, um grande jogador pro lado do Ceará, né? Um jogador que fez história no Ceará. Aí depois foi Mauro Fernando, né? Mauro Fernando me orientou muito também. Então eu fui muito Mauro Fernando. Foi dois caras que... A convivência é maior porque foi no início da minha carreira, né? Eu sei, Mauro. Agora é bom a gente frisar também. Aqui também teve um treinadorzinho bom, o senhor Zé Pereira. Zé Pereira. Foi o senhor Zé Pereira, pai de fato. E muita sorte, muito estrela. É, um treinador de estrela. Estrela. Bom mesmo, bom mesmo. Ele improvisava. Ele dava certo. É, ele era bom. É inteligência, né? Mas não tinha moral, que era do Carriazeira. Sempre assim. É, sempre assim. Telenatos, quero mandar um alô aí pro nosso amigo Altinho. Altinho Xerox, na cidade do Iraona. Nosso grande abraço aí pra Altinho Xerox. E nosso amigo Zé Ivone, também na cidade do Iraona. Nosso amigo Zé Ivone, que sempre tá nos ouvindo e nos assistindo. Sempre ouvindo o nosso programa e sempre tá nos assistindo. Zé Ivone na cidade do Iraona. E o filho de Gervasco. Agora não me lembro o nome do filho de Gervasco. Parece que é Dailton. Não me lembro, não recordo muito bem aqui o nome dele. Mas também é um grande assistente. Assiste nosso programa diariamente, como as reprises e ao vivo também. Quero mandar um abraço pra ele. E nosso amigo Baruna, que tá na cidade de São Paulo, tá de ressaca. Acabou as férias. O cara voltava pra São Paulo. É mesmo. É. Luizinho, depois que encerrou a carreira, fez o que, Luizinho? Voltou... Ah, trabalhei 11 anos, depois que deixei de jogar bola, né? Trabalhei 11 anos no CES na cidade de Souza. Depois do CES na cidade de Souza, diretor do estado de Perpetão, né? Certo. Depois de lá, vim aqui pra assumir o estado de Perpetão. Fala um pouco como é que tá o estado de Perpetão. Graças a Deus. Porque hoje é o maior prazo de esporte da Paraíba, hoje é o estado de Perpetão. Sem dúvida nenhuma. Graças a Deus, Júnior. Com pouco funcionário que nós temos, né? Trabalhando dia a dia, nós estamos dando uma mudança no estado de Perpetão. Alguma coisa que o promotor, doutor Romberto, pediu, nós estamos começando a botar já pra vistoria no próximo ano, em janeiro. Nós estamos começando a trabalhar. Aquelas coberturas dos túndios que ele tá exigindo. Nós já fizemos uma cobertura do túndio dos árbitros. Daquela do túndio da saída dos árbitros, aquela coberta. Aquela lei já tá feita, irmão. Estamos trabalhando agora em cima dos outros dois túndios, visitantes e de casa. Que é a cobertura, se é aquele torcedor que quer jogar alguma coisa, não pega mais o juiz. Eu sei como é. Aí nós estamos trabalhando em cima disso. Já fizemos uma. Estamos trabalhando agora em cima das duas. E o campo mesmo em tapete. Trabalhando dia a dia. Sempre vendo uma pintura dessa no sertão. Não tem condições, né? E nós estamos trabalhando em cima disso. Estamos magoando o campo duas vezes por semana, né? Estamos abrindo espaço pra competência da cidade, veterano, né? Que é quem tem que abrir espaço. A gente tá tendo jogo na Boa Paraíba. E nós temos que abrir espaço na quinta-feira pro Boa Amador do Carreter. Luizinho, é um trabalho árduo, difícil. É todo dia, né? Nem todo mundo que entende também. Tem que ir com a pessoa que trabalha naquela área, né? Gosta daquela área de esporte. Eu gosto daquilo. Porque eu tô todo dia. Tem diretor que não ia nem no estádio. Eu não. Vou de manhã, de tarde e de madrugada. E só esse seu dinheiro? Eu pego já até... De madrugada eu tô com perfeitão. É verdade. Até os gordos de madrugada. Eu tô acordado. Eu tô acordado. É verdade. Eu vou falar lá como é que tá, como é que tá o gramado, como é que tem que fazer. Com a aguação tem que aguar mais. Né? E nós estamos mantendo. Graças a Deus esse mês. Meu medo é o mês de setembro. Que é quente, né? É quente demais. Meu medo é só esse mês de setembro. Mas nós estamos no poço. Tá caindo de dia a dia dentro da nossa cisterna. O cacibão ainda tá resistindo, né? E nós estamos esperando alguma coisa de Jesus lá de cima. Com certeza. Porque Deus é quem faz aquele espetáculo que é mais bonito. É disso quando terminou, encerrou a perna. Porque quando quebrou a perna, encerrou de uma vez? É, como é? Quando eu quebrei a perna foi o final. Quebrei tiba e perona. Quebrei os dois outros da canela. Aí ia ficar praticamente aleijado mesmo. Aí passei oito anos encostado pelo INSS. Botaram pra fora. Eu recorri de novo. Entrei de novo. Depois recorri. Faço aí oito anos recorrendo e entrando. Era botando pra fora. Pra fora da frente. Eu entrando. Era fora do fundo. É, Deus. O Wellington, ele reconheceu isso depois de... Não, não. Assim. Reconhecendo em termos de que... Rapaz, desculpa aí e tal. Essa desculpa ele pediu. Várias, várias vezes que eu me encontrei com ele. Ele pediu, né? Eu sempre pegava. Rapaz, encerrou, encerrou. Você foi quem encerrou minha carreira. Eu pedi aquela desculpa. Eu não tenho mágoa de Wellington, não. Tá certo, tá certo. Eu não tenho mágoa de quê? É isso. Ali era a minha profissão. Acidente de trabalho. É como você é um motorista de táxi. Você tá vendo em qualquer momento que você pode morrer de um acidente. Exato. Ali era um trabalho meu. O cara quebrou a minha perna. Não tem nada a ver. Nunca tive raiva de Wellington. É o meu amigo. Onde eu me encontro com ele. Eu tomo uma cervejinha com ele. Ele conversa comigo. Essas coisas. Passou. É, passou. Aí bixei com rifa. Mexi com angiota. Vendi a bicicleta. Trocava bicicleta. Passei bem de dez anos. É desenrolado. Uns quinze anos aí vendendo rifa aí. Um dos melhores rifeiros de Cajazeira. Sempre quem ganhava os meus objetos de... Entregava. Os objetos de barato. Ia lá entregar. Antes do bicho correr eu já tava entregando. E agora depois de... Meu irmão foi... Foi diretor do Estado Perpetual. Moisés. Aí Moisés falou com... Na época falou com... Arrumou um emprego pra mim lá. E eu já tô... Vou fazer... Sete anos que tô empregado no Estado Perpetual. Tô satisfeito. É disso aí. Como é que tá a sua escolinha disso aí? Fala um pouco da sua escolinha aí. Como é... Se vai disputar algum campeonato. Como é que tá a base. Se precisa de alguma coisa. Pode pedir aí. Fica à vontade aí. A gente hoje estamos disputando uma Copa Paraíba. Uma Copa Paraíba sub 15. Estamos disputando o... Sub 13 da cidade. Da liga. Sub 15. Sub 17. A equipe da Barroso foi... Foi uma equipe que subiu muito a escolinha Barroso. Tá com... Quatro anos que eu tô à frente da Barroso. A gente foi bicampeão paraibano. Sub 15. Das regiões. Disputamos título. Fomos campeão Iraúna. Na época de... Era... Rio Grande do Norte. Ceará e Cajazeira. A gente foi campeão lá dentro de Iraúna. Fomos campeão da cidade. Estamos revelando o jogador. Já mandamos o jogador para o ABC de Natal. Já mandamos o jogador para o Ceará. Agora é como eu disse a você. Difícil é o jogador... Não é difícil o jogador ir. Difícil é o jogador ficar lá. Verdade. Porque por causa do custo. Tudo é custo. Tudo é custo. Hoje a gente está bem dizendo só com o Siloca. E o sindicato não se trate. O sindicato não se trate hoje. O Cantaleta é o presidente hoje também. Dá uma ajuda de custo. E eu estou mexendo. Estou mexendo de todo jeito ali. Estamos disputando o campeonato. Estamos classificados já. Estamos classificados. Já da... Para... Sub 17. Sub 15. E vamos disputar o 3 ainda. Eu estou bem. Estou bem. Revelando alguns jogadores da região. Jogador de Cachoeira do Zinho. Bom Jesus que não tem categoria de base lá. Estão vindo para minha... Para minha escolinha. Não paga nada. É de graça. Você vem e não paga nada. É de graça. O pai... O pai tem um menino lá. Sabe que o menino joga bola. Tem um talento. Que lá não tem nada na cidade dele. Pode trazer para cá. Na terça-feira nós estamos lá no estado... Lá no... Lá no... Tranquilamente. Pode vir. Mas... Já que nós temos uma audiência total. Quem quiser. Tiver um garoto de 15. 13. 17. Que tiver condição de jogar bola. Pode trazer toda terça para o estado de Espírito Ferreira. Nós estamos lá. Nós dá todo apoio. Pode ser rico. Pode ser pobre. Pode ser negro. Pode ser preto. Lá nós respeitando o rico. Pobre. Do mesmo jeito. Lá não tem discriminação. Não. Eu quero mandar um alô para nosso amigo Evaldo Montes. Né? Da Mais FM. Da cidade do Iraúna. Quero agradecer pelo convite. Que a gente... Participou de um churrasco muito agradável com sua família. Lá na cidade do Luiz Gomes. Certo? Quero que foi muito agradecer. Quero muito agradecer pela... A respectividade. Tudo. Foi gostoso demais. Conviver com aquela resenha toda. As brincadeiras. Um abraço para nosso amigo Evaldo Montes. Da Mais FM. Da cidade do Iraúna. Nosso amigo também Thiago. Da Mais FM do Iraúna. E esquecendo nosso amigo Thiago. Também da cidade do Iraúna. Que é o controlista lá. Da Mais FM. É... Luizinho. Eu sei que... Assim... Porque todos os jogos sempre passaram por muitas dificuldades. Mas tem um jogo difícil. Assim. Que o Atlântico precisava ganhar. E vocês ganharam. Porque naquela época que vocês jogavam. Tinha um time bom. Só o Crema era bom. Era. O time de Santa Rita era bom. O Guarabira era bom. Não era verdade? Os time do interior. Os time do Brecht tinham medo de vim pra cá. Exato. Descer pro Sertão. Nós jogávamos 3 e 15. O Sertão tinha 5 times naquela época. Nós jogávamos 3 e 15. O Esporte. É. O Nacional de Patos. A Sociedade em Souza. O Souza. E o Atlético. E o Atlético. Era peso. E quando ninguém refletou no estado de Berbedão. Era 3 e 15 os jogos. É. E daí eles tinham medo de vim pra cá. Era jogando um soro. Aquele saco cheio de soro dentro. Jogando pro jogador. Pra tomar soro. Que não aguentava com tudo. É. Porque era acostumado no litoral a fiesa. Era que era respeitado. O Atlético era respeitado aqui. É verdade. Quem vinha pra cá era Pia. De boquinha não. Mas qual foi o jogo mais difícil que você encarou? Não. Todo jogo era difícil. Mas tem um jogo assim, por exemplo, decisivo. Que o Atlético precisava ganhar. O jogo importante naquela época de 94 era o jogo que nós tínhamos. A primeira vez nós íamos escutar um título no primeiro turno de João Pessoa. João Pessoa. Porque a Nilce contou aqui. Sempre a torcida... Sempre a arbitragem era favorável. É. E 94 aqui nós tínhamos o seu time. E a festa do Botafogo lá que já tava feita, Zerinho era o prefeito na época. Eu lembro, Zerinho. 94. 94. Zerinho era o prefeito. Nós ganhamos o jogo aqui e jogávamos pelo empate lá. Partemos aqui e ganhamos lá. Gainhamos lá. Partemos aqui e ganhamos lá. E a festa deles toda feita. Você se lembra de lá do Almeidão? Tinha um bar. Churrascaria. Com a churrascaria coberta de palha, de lago. Ali já tinha um boi matado pro Botafogo. E a festa do Botafogo era toda ali. Nossa. Como terminou o jogo, chovendo... É. Perdeu aqui dentro pro atleta. Chuvendo... No Leomai, o ator da Globo. Perdeu aqui dentro pro Botafogo. Chuvendo... E o estado, olha. Estava lotado e chovendo. Uma chuva. Uma chuva. Terminou o jogo. Dois anos no Atlético ganhou. Campeão. Aí o campeão do Botafogo. Zerinho, compre as minhas coisas ali. O boi, a bebida, tudo ali. Tá comprado. Zerinho comprou todo ali. O jogo foi na quarta. Cheguei aqui na sexta-feira, rapaz. À noite. Zerinho era o presidente que liberava o carro e vinha mais... Vinha dentro do ônibus. Vinha dentro do ônibus com o jogador. O jogador era o presidente. Era o prefeito. Prefeito eu lembro. Hoje o presidente do ônibus... Zerinho podia fazer uma roda acesa nos cinco. Para! Vamos encher, que ali tem bodega. Pra encher um jardim. Abastecer. Abastecer. Era o baixinho. Danone. Era o prefeito que vinha dentro do ônibus, rapaz. Ele comprou uma festa todinho no Botafogo. Foi uma festa, foi uma festa. Compreendo todinho a festa lá. Aí nós era do bado do cara lá de uma pessoa que o cara era um atleta. Passei doidinho de uma pessoa. E tem aquele jogo também difícil, Adilson? Tem esse jogo. Esse jogo contra ele. Lá em uma pessoa. Foi um jogo da vida, né? Porque era dois empates. O Botafogo era campeão por dois empates. Aí a gente tinha aquele pensamento de ganhar aqui e empatar lá. Mas foi o contrário. A gente empatou aqui e ganhou lá. Aí como a gente chegou lá, a gente não tinha o que fazer. Era se matar dentro do campo. Era se matar. Como a gente vai entrando dentro do campo. Conta arbitragem. Conta todos. O ataque é Dilson, Roberto e Júnior. Era um ataque. Eu lembro de Júnior no ataque. Era um ataque. Como a gente vai entrando dentro do... Bota o pé dentro do Estado. Apaga tudo, Jair. Gato Preto, Jair. Biel. Cláudio Biel. Mazinho. Ou você? Era os dois. Mazinho tá jogando. Ricardo. Ricardo. Né? Ricardo. Chororó. Aí Roberto Carlos tava na direita. Roberto Carlos. Roberto Carlos na direita. Roberto Carlos. Nesse dia lá jogou... Jogou... Biel e Zé Carlos. Biel e Zé Carlos. Mazinho na esquerda e Roberto Carlos na direita. Biel e Zagueirão. Aí vinha Fábio. Fábio e Ricardo. Fábio e Ricardo. Passava na direita. Fábio e Ricardo. A gente jogava com três atacantes. Era. Eu, Júnior e... Roberto. Ninguém tinha negócio de... Quatro, meio de campo não. Por quê? Vamos faturar aí? Garotinho. Pizzaria Tarantela aqui. Estão indo falar na Pizzaria Tarantela. Como é que vai comer uma pizzazinha no final de semana? Pizzaria Tarantela. Nossa amiga Maria Luiza aqui. Ao lado da Catedral. Certo? Um lugar muito aconchegante. Muito agradável. Passou você e sua família. Levar seu namorado, seu namorado. Então dá pra comer uma pizza legal ali. Tem doce, salgado. Tem todo tipo de pizza lá. Aqui. Ao lado da Catedral. Na Pizzaria Tarantela. E na CVC também. Tá com a promoção um mês inteiro também. Aí vai entrar em agosto também. Tem promoção aí também. O Cruzeiro aí. Você passa ali dez vezes sem juros. Certo? E você tem passagem aérea também para São Paulo. Também na promoção. Você procura aqui no Cajazeira Shopping. Na Cidade de Cajazeira. Procura nosso amigo Júnior. Ou nosso amigo Damião. Na CVC. Aqui no Shopping da Cidade de Cajazeira. E na Cidade do Iraúna. Baby Beef. A Baby Beef é todos os finais de semana. Musga ao vivo. Carninha na chapa. Uma picanha na chapa. Certo? Serve o serve o serve na hora do almoço. Todos os sabores que um ser humano percebe no seu paladar. Que a comida é muito gostosa. Certo? Na Baby Beef na Cidade do Iraúna. Um serve o serve legal. Todas as modalidades de comida. Tem de tudo lá. Certo? Tem uma picanhazinha. Um cupimzinho. Uma fraldinha. Tem de tudo lá. Você procura nosso amigo Indalessio. Que é o nosso garçom. Um cara de 10 anos. Certo? A Francisca Sônia. Que é a diretora lá. E todo final de semana tem promoção lá. Na Baby Beef na Cidade do Iraúna. Artichoperia. E cervejaria. Procura Baby Beef na Cidade do Iraúna. É... Vamos concluir aqui. Que a gente tava falando aqui. Edilson. Mais... Mais... Mais luzinha. É muita resenha pra contar. Se a gente for parar aqui pra... Dá pra... É a noite inteira. Em três dias. E dá conta ainda. É muita história do futebol. A gente viveu futebol. Almoçava... Merendava futebol. Almoçava futebol. Jantava futebol. Hoje jogador de futebol. Hoje não quer nem ver. Sai do treino. Vai logo tomar uma. Edilson. Mas é Luizinho. E os clássicos com o Souza. Não. Mas é... 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 Fumaceiro. Falar em Fumaceiro. Quem gostava muito era Jorge Abranto. Jorge Abranto. Ele tá de paletó. Jorge Abranto. Ele tá de paletó. É o dinossaurozinho. Ele tava com o dinossaurozinho de paletó. É... Lá vem o Tairás. Lá vem. Antigamento. Licença aí. Licença aí. Eu tava indiferente de uma pessoa ano passado. Aí fui pro Shopping Bandaíra. Fui na Praça da Alimentação. Quando eu desci o primeiro da... A primeira pessoa que eu ouvi foi ele. Aí eu sentei perto dele e fui pra me falar a resenha do futebol. Rapaz. Eu era vivo naquela época. Ele dizia. Hoje ele tá aposentado. Hoje dá... A resenha dele em Cajazeira era mais ouvido do que em Souza. É, conseguiu. Que era a audiência fechada aqui em Cajazeira. Fechada, fechada. Ele levava... A vizinha... A vizinha... O chubim... O chubim... O chubim tá chegando. Teve um dia num clássico aqui. Teve... Teve... Teve um dia num clássico aqui. Souza e... E Atleta. Eu fiz dois gols. Nós ganhamos de dois a um. Aí ele... Aí todo mundo já ficou na expectativa de assistir o programa dele que era de onze horas. Era. Aí eu tava em casa também. Eu digo. Eu vou... Eu vou assistir também. Aí ele já entrou. Oi. Eu amanheci hoje em casa. Faltou gás. A mulher fez o fogo com pau. Era fumaça dentro de casa. Eu não aguento. Era fumaça. Eu não aguento essa fumaça. E o Nego tava correria naquela série. Correria total. Foi o último radialista que entrou com o jumento no estado de Perpetão. Foi o último. Eu não sei como foi que ele entrou naquele jumento. Depois eu descobri que ele deu dez contos na época por Nego de Lola. Por Nego de Lola. Trazou o jumento. E entrou com o jumento e palitou dentro do gramado. Aquela... Matou até o estacionamento de carreira. É disso. Tem um jogo difícil. Você que se lembra com o Souza? Um jogo muito difícil. Tem, tem. Contra o Souza eu tenho um jogo... Esse jogo aqui de dois a um. Dois gols meu. Foi um jogo altamente. Foi um clássico que a gente precisava ganhar pra ir pra essa regional. Eu fiz gol contra o Souza e fiz gol contra o Esporte de Paz. E teve aquela polêmica do gol de fora também. Eu fiz gol contra o Esporte de Paz aqui. Aí voltamos. Fiz dois gols contra o Souza. E fiz outro gol de volta lá contra o Esporte de Paz lá ainda. Aí o cabra do Esporte de Paz dizia... O menino que morreu que era radialista lá de Paz agora. Falta a memória. Ele disse... Eu não sei como é que esse cabra faz tanto gol. Que a gente vê tanto jogador... Não faz duas partidas, três partidas e um faz quatro gols. Aqui a gente tem um jogador que faz vinte anos e não faz quatro gols. Luizinho, eu quero que você... A gente tá chegando na final do nosso programa. Eu quero que você dê as suas considerações finais aí. E... Agradeço aí pra galera. Chamo a galera pro estado do Pepetão. Porque o Pepetão já é a praça de maior esporte da cidade. Da Paraíba em si, né? A gente tá no final aqui. Agradecer a você pelo convite, né? Tá aqui ao vivo, que é importante pra Cajazeira, né? E pra região. E pra todo o Brasil internacional. E o Brasil todo canto. Eu acho que na hora dessas o nosso amigo Hilton... Tá escutando lá, tá ouvindo a gente aqui também. Ao vivo. Que eu disse a ele que nós estávamos aqui. Certo. E... Dizer a toda a galera de Cajazeira. Dia dezessete o Hilton tá chegando em Cajazeira, né? E no dia vinte, Deus quiser. Vamos fazer um jogo no Pepetão pra... O Hilton Moreno. Não tá até na história. Não tá até na aprovação da cidade de Cajazeira, né? Que é o dia vinte e dois, né? Certo. No dia vinte e esse jogo lá no estado de Perpetão. E agradecer a você, Júnior. O espaço. Quarta-feira eu vou esperar você no estado de Perpetão. Com certeza estaremos lá. Aquela matéria excelente, vai ver o estado como é que tá. É. Aquela cobertura que nós estamos fazendo nos túneis, né? E você ver o estado como é que tá. Se você nunca mais foi lá, né? Verdade. Tem que ir lá pra nós bater aquela papo lá com você todo jogo dia a dia. E agradecer a vocês. Agradecer o diretor, o Petsa, a você, Júnior. Que hoje. O controlista ali. E a vocês de Cajazeira. Nós estamos de peito aberto pra outra oportunidade. Edilson, tem essas considerações finais aí, Edilson? Agradeço o pessoal aí. Agradecer a você e a toda a rapaziada que tá aqui ao lado, né? Que tá dando essa cobertura. Agradecer a nosso amigo Toton, lá do Mototáxi, que tá na escuta lá. Tá escutando e tá vendo ao mesmo tempo. Tião, como eu disse que vinha pra cá porque era entrevista. Todo mundo já ficou na atividade lá. É... É... Fumaceira ou não? É lá em Ronaldo, Ricardo, lá em Corrozinho, lá em Marinha também. Já tão lá também. Tá no celular já. Beleza, beleza. Agradecer a esse povo. Deixa ele. Agradecer a esse povo que tá assistindo. A gente tem que agradecer a esse povo que tá assistindo. A gente não pode agradecer a quem não tá assistindo. Quem tá assistindo. Meu irmão Juliano, lá em Maranhão também, deve tá ligado aí. Que todo jogo aqui... Se não tiver ligado, vai assistir a reprise. É, reprise. Manda pra ele, né? Com certeza. Ele assistia ao vivo, porque todo domingo ele assistia o jogo aqui. Então, pronto, então... Agradecer a vocês. Tudo bem. Tchau, baby. Até o da hora. Eu quero mandar um alô também pra minha esposa, né? O Belange Alves. Nosso meu enteado, José Vito e Maria Cecília. Que Deus abençoe a todos. Eu quero desejar pra todo o Brasil, Paraíba e nível regional. Cidade Cajazeira. Uma boa noite. Segunda-feira estou aqui. Mesmo horário. Às 18h às 19h na TV Diário do Sertão. A primeira TV online da Paraíba. Valeu. Soldado. Daniel diameter. É bom ponto pra você. denn steve. O que é o que é o que é?